Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Eu resolvi gravar esse vídeo aqui rápido, breve, para deixar o meu depoimento sincero sobre o Boot de Pix. Se você está pensando em comprar esse robô, eu recomendo que você fique até o final. Eu comprei ele já faz um mês. Vou te falar se eu tive resultados, se eu ganhei sorteios mesmo com o robô Boot Pix. Eu vou te falar se ele realmente vai funcionar para você. E eu vou te fazer um alerta, porque eu não estou aqui para puxar saco de boot, robô nenhum. Então, cuidado para você não perder o seu dinheiro, não ficar frustrado aqui na internet e não jogar o seu dinheiro no lixo. Fica até o final que ninguém te conta o que eu vou falar aqui nesse vídeo, beleza? Bom pessoal, antes de eu conhecer o Boot Pix, eu não ganhava nenhum sorteio na internet, no Instagram em lugar nenhum. Sempre fazia muitos comentários, só que eu nunca ganhava. Eu marcava os meus amigos, eles estavam até bravos comigo. Já só marcava eles o dia inteiro e não conseguia ganhar nenhum tipo de sorteio. Até antes que eu me esqueça, você vai me perguntar. Eu vou deixar o link aqui na descrição do site oficial original, o Boot Pix, onde eu comprei lá com o programador Daniel. Comprei tudo certinho no cartão de crédito, dividi lá em várias vezes. Foi cento e poucos reais, eu achei muito barato. E também chegou no meu e-mail bem rapidinho. Chegou um login do aplicativo. Para você que tem dúvidas, eu vou te explicar agora. Chegou um login para acessar. Ele funciona tanto no celular e tanto no computador. Lembrando que no celular tem que ter, claro, a conexão com a internet, mas funciona só no Android. Beleza? Então chegou no meu e-mail, já comecei, já aplicava em aulas, tutoriais, passo a passo, clique a clique. Não precisa saber nada para colocar o Boot Pix para funcionar. E ele vai fazer comentários no automático. Isso mesmo, funcionar o aplicativo totalmente no automático, fazendo comentários no Instagram. Você pode usar o seu perfil oficial, o seu perfil original que você tem, ou também você recebe uma lista de muitos nomes com perfis reais para você utilizar e fazer comentários no automático. Lembrando que ele faz de 5 a 8 mil comentários por dia para você entrar em sorteios não só de dinheiro, Pix, mas também de celular, de iPhone, de moto, bicicleta, carro, que seja, viagens para você estar concorrendo, aumentando até em 94% de chances de você estar ganhando esses sorteios. Cara, já tem mais de um mês que eu comprei, eu já ganhei dois sorteios top. Cara, estou muito feliz, recuperei meu investimento. No meu primeiro sorteio que eu ganhei, ganhei 500 reais. Já ganhei 500 já no primeiro sorteio. Fiquei muito feliz, empolgado, contei para o meu esposo, para os meus amigos. E no segundo sorteio foi melhor ainda. Eu ganhei mil reais no segundo sorteio. E vi que ele realmente funcionava. E lá no site tem vários depoimentos, homens, mulheres, que já ganharam celular, iPhone, já ganharam Pix de 5 mil, de 10 mil, já ganharam até carro. Ele realmente vale a pena. Mas você tem que aplicar corretamente nas aulas, no tutorial, no passo a passo. Lembrando que o Instagram não vai bloquear o seu perfil, não vai bloquear a sua conta, nada disso. Porque o robô, ele é automático sim, só que ele faz comentários pausadamente, minuto a minuto. E a cada 10 minutos, 5 minutos. Ele não faz tudo de uma vez. Não, se fizesse tudo de uma vez, bloquearia. Mas ele é tão inteligente, que ele faz de pouco a pouco. E se torna, para você não ter problemas nenhum, não só com o seu sorteio que você vai fazer, mas também com o seu perfil do Instagram, beleza? Então ele realmente vale a pena. Imagina você ganhando uma graninha a mais, um dinheiro no final do mês, uma renda extra para você pagar essas contas, realizar um sonho, comprar um celular melhor, ou fazer algum tipo de viagem, ou até ganhar um sorteio de um carro, de uma moto, que é seu sonho também. É possível. Basta aplicar o robô Boot de Pix, que eu também apliquei. Tive resultados e com certeza vou entrar em vários e vários sorteios e vou trazer para vocês aqui também. Um alerta importante, uma dica de amigo mesmo. Toma muito cuidado, porque o Boot de Pix está todo mundo falando, todo mundo pesquisando, todo mundo comentando. Só que aí os espertinhos também se aproveitam para copiar, para plagiar e dar golpe nas pessoas, vender falso. Cuidado pessoal, o Boot de Pix só vende no site oficial. O original eu deixei o link abaixo na descrição para te ajudar, para você ter uma compra totalmente segura, ou no cartão, ou no boleto. E também lá tem a garantia de sete dias pelo Daniel e toda a sua equipe. Para você testar, caso você não goste, eles devolvem o dinheiro. Mas eu estou muito feliz, estou indicando geral, porque comigo deu certo e com milhares de pessoas, também as pessoas estão ganhando, beleza? Vídeo bem rápido, desculpa se eu falei alguma coisa errada. Eu não sou muito bom nas câmeras, não sou nenhum que esperem gravar vídeos, mas esse depoimento vai te ajudar a você tomar a decisão correta, a entrar em vários sorteios e conseguir a tão esperada, daquele prêmio final que todo mundo sonha com o Boot de Pix, é possível. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui abaixo, comenta se você já ganhou com o Boot de Pix, algum sorteio, seu comentário vai impactar e vai ajudar várias pessoas a tomar a decisão correta. Fica com Deus e um grande abraço.